Aqui o acordo de fresca do Lago de Balbina, estamos aqui no restaurante do Miranda As margens do grande Lago de Balbina, a seca esse ano foi severa Hoje, sexta-feira, 13 de novembro de 2015, chegamos essa noite de Campinas E hoje no final da tarde nós vamos descer o Matumã por uma hora e meia Para fazer a pescaria dos grandes açus Obrigado